Posso, Murilo? Podemos falar, dar uma palavrinha? Eu estive pensando sobre o nosso parlapie que tivemos ontem à noite e... É, exatamente como eu. Não preguei olho. Mas pensei muito sobre o assunto de cabeça fria. Nada como uma boa reflexão para uma pessoa pôr as ideias em ordem, não é? E conseguiste costurar os miolos. Bom, o que eu sei é que a nossa relação é assim, tipo, um edifício sólido, não é? E se há miras, há muitas. Bom, é verdade, é verdade que nem todas são princesas, mas vão e vêm, como as ondas do mar, não é? Além disso, nós já não vamos para novos, não é? E eu tenho plena noção de que um homem tem as suas necessidades. Estás com febre? Não, darling, estou ótima. Nunca me senti melhor. Aliás, acho que estou super lucidíssima. E por isso mesmo, queria-te pedir que esquecesses tudo o que eu te disse ontem. Mas tudo, 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 absolutamente tudo. Eu falei de cabeça quente, com o coração nas mãos. Sabes como é que é essas coisas? Mas, como dizem os americanos, não é? Buzina-se as iusbêle. Certo? Ah, bom dia, calma. Bom dia, Sammy, darling. Como é que estás? Tudo bem? Queria falar também contigo, já falei aqui com o senhor doutor. Querida, vamos pôr uma pedra sobre as nossas divergências. Aliás, vamos pôr um calhau, que eu acho que a Samira assim percebe melhor do que é que eu estou a falar. Pôr-nos um calhau porque eu sou uma pessoa super energética e estou a lançar assim as minhas energias para tudo o que é lado e não está correto. E eu gosto imenso de si, Samira. Além disso, quer dizer, não só gosto, como admiro-a, admiro-a imenso, imenso. Gostaria a mentir se não dissesse isto. Obrigada. Ou se dissesse o contrário. Enfim, topa? Sermos amiguinhas? Sim. Ai, que bom. Beijinho, darling. Bom, só vos posso desejar um resto de um bom dia. Bye-bye. O que é que acabou de acontecer aqui? É melhor ficar atenta, Samira. Avisiam-se tempos nebulosos pela frente.